A última chuva registrada pela Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá foi entre os dias 15 e 20 de agosto. E antes dessa precipitação, a região havia passado por uma estiagem de mais de 30 dias. De acordo com o professor Leandro Zandoni, que é o coordenador da estação, os meses de julho e agosto são, historicamente, período de seca. Portanto, com o mês de agosto ainda sem chuva, pode ser considerado um ano atípico. Então, a gente está passando por um período bastante prolongado de seca, com umidade relativa do ar bastante baixa, e isso já pode ser considerado, sim, realmente atípico aqui para a nossa região. Isso se deve a algum fenômeno específico ou não? Sim, nós temos uma massa de ar bastante seca atuando na região. Essa massa de ar é comum, ela atua durante todo o ano, mas ela é mais comum durante o outono, principalmente o inverno. É uma massa de ar que se forma no interior do Oceano Atlântico, mas uma hora ou outra ela avança para o interior do continente é onde ela acaba se intensificando ainda mais, ela acaba trazendo mais períodos de estiagem prolongada. E ela está muito intensa esse ano, tem se prolongado por vários dias aí, e outras massas de ar que adentrariam a nossa região nesse período não estão conseguindo quebrar esse bloqueio. E um setor que tem tido trabalho nesse período é o Corpo de Bombeiros. Segundo o Tenente Fereli, do 5º Grupamento, a cada 24 horas são registradas de 4 a 6 ocorrências de incêndio florestal na área de abrangência. No Paraná, esse número sobe para um incêndio a cada 13 minutos. E segundo o Tenente, a principal causa dessa alta incidência de ocorrências é o próprio homem. Lixo, bituca de cigarro e limpeza de terreno são alguns dos fatores de início de foco de incêndio. Para isso, alguns cuidados devem ser tomados. Então, normalmente, o que nós orientamos? Que ligue para o Corpo de Bombeiros em caso de incêndio, que descreva a situação. Porque ela possa ser uma situação em que o próprio solicitante pode vir a pagar com segurança, pegando às vezes uma mangueira de jardim, às vezes um balde de água próximo. Só que também pode ser uma solicitação, uma demanda, em que realmente necessite a intervenção de uma viatura totalmente equipada com o pessoal, com os militares treinados do Corpo de Bombeiros, prontos para efetuarem o combate a incêndio. Então, a orientação é que, em caso de incêndio, que ligue para o 193, receba a orientação e que, através da nossa central, a gente consegue, nós conseguiremos fazer essa triagem adequada e orientaremos se a pessoa poderia, se ela poderá ter condições de acabar com esse princípio de incêndio no local ou se realmente vai necessitar de uma intervenção do Corpo de Bombeiros. E é importante lembrar que a legislação, por meio da Lei nº 9.605, de 1998, caracteriza como crime ambiental o incêndio proposital. E no seu artigo 41, ela é bem expressa. Ela mostra que o sujeito, o indivíduo que for pego por ação dolosa ou culposa, ele pode vir até pegar uma cadeia, uma reclusão de dois a quatro anos e multa. Então, nós pedimos também que, se a pessoa vê alguém, uma pessoa, um outro indivíduo, tacando fogo em terrenos baldios de maneira desenfreada, queimando lixo, não observando para as regras, para as devidas seguranças, para evitar que esse fogo se propague, que evite danos ao patrimônio, ao meio ambiente, que ligue, sim, tanto para o Corpo de Bombeiros quanto para a Polícia Ambiental e que denuncie essa ação e, se possível, que forneça um maior número de informações para que nós possamos fazer a lei cumprir. Porque a lei é importante e, nesse país, a gente precisa ter uma educação social para que as pessoas entendam que um princípio de incêndio pode ser um problema social tanto para ela quanto para os demais. E o tempo seco ainda deve continuar por alguns dias. O professor Leandro explicou que alguns institutos estão prevendo chuva, mas com baixa porcentagem. Mas é uma porcentagem muito baixa, de 5% ou até menos. Isso quer dizer que pode dar uma pancada de chuva numa região ou na outra, mas ainda é um volume muito distante daquilo que a gente espera diante da realidade que a gente está tendo agora.